Tem simulação de segundo turno, Bob Furuia? Isso, e o Lula venceria todos com folga. Derrotaria Jair Bolsonaro por 54 a 30, números idênticos aos de janeiro. Se o adversário fosse Sérgio Moro, Lula venceria por 52 a 28, mês passado era 50 a 30. Ciro Gomes, Lula também venceria Ciro por 51 a 24, antes 52 a 21, contra João Dória. Lula marca 55 a 16, em janeiro era 55 a 15. E o tal Janones perderia para o Lula por 14 a 56, hipótese não testada no mês passado. Bom, isso tem se repetido. A gente pega uma constância, isso não tem mudado. Aí você pode falar assim, ah, mas também o Lula bateu no teto. Tá bom, o Lula bateu no teto, mas às vezes a gente acha que para alguns outros não tem chão, né? Ah, a campanha não começou. 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 Tá nas redes, tá nas ruas. Ainda não tem televisão. Bom, mas televisão todo mundo vai ter. Eu insisto que há um erro de análise daqueles que estão se opondo a Lula. Agora, não há? Acham que o caminho é esse? Boa viagem.